F.D.R. O demônio Já criou-me a conta da minha cor Mas é meio forte Não quero deixar Eu sinto Diabo da Chumanku, caninga não preto banha a sono Tenta bofão pisadeiro Fede Tcharam Tenta bofão pisadeiro Tcharam no corda Diabo da Chumanku, caninga não preto banha a sono Tenta bofão pisadeiro, pôr se morre Ribanhar o seu focam masquil Anjo preto, gosto de mordê-lo na dedo Baburo respira, gosto de ir pra luta com espira Corpo em ala, venha defesa, nasce o sino Frio, gosto de ser na cabeça, nunca se exalta Hora que se apensa, reserva minha mente Gosto de boniscância, lê biblia, se torba como pensadinha zero Gosto que se siga, mandamento de sociedade Gosto que as mostram, faze teste, encontre a melhor hipótese Que ele que atrapalha, muda-lhe-se algum bolho Até que a função no espaço é grande no sistema Vira, gosto de mora um sponsor, te aprime com as pernas Até ganha experiência, tudo é possível Gosto mesmo, nunca pude, estranha, nada Quero ser pra igreja, gosto de mais pecado Eu tenho chusso Vira de altar que salva, nenhum alma Gosto do pai e os nossos, os crentos Gosto de bom comer, brugatona, se aperto de boa Aquilo que vou fazer, alíquota paga Gosto de praga, culpita e saca-riba de boa Vida é triste, gosto de ser fim da bolsa Nunca vou morrer Gosto que eu trabalha, gosto de sigo planta Gosto de gota cu de corda, gosto de vai longe E depois, bota para, depois, bota para Tenta vovam pisade-los Tenta bofão pisadelos Diabo de te manco, ganha em ganão pra te banhação Tenta bofão pisadelos Diabo de te manco, ganha em ganão pra te banhação Tenta bofão pisadelos Tenta bofão pisadelos Sentir som e som nesse mundo Sou em pisadelo Gosto de invadir nem a corpo Tente a procurar aquele balanço e esforço na alma Pegar na cabeça pra mamar, seguir vou fazer bem Malça seguiu, finairo, forte Exatamente invadir pensamento entre sistema Gosto e não tem que ser forte Fica com alma, gosto da vagueia Dentro de morte, grita pra fora Voz, gosto e nunca só sei Xuxo, gosto e crer, desfia em caminho O lugar que entra bem, dentro da visão Gosto com maldade, faz amizade Disposto, tenta matar amanhã Vira rumo sem direção Vira mundo, gosto e tudo sem visão Saíra, pouco sem destino Tragado num poço, dentro de lama Pa' masco, faz boca, hoje é recurso E a cá com falência Dinheiro, goste Fica só na escudência Rumo sem direção Vira mundo, gosto e tudo sem visão Saíra, pouco sem destino Tragado num poço, dentro de lama Pa' masco, faz boca, hoje é recurso E a cá com falência Dinheiro, goste Fica só na escudência Daqui a cá com falência Dio, a cá com falência E a cá com falência Diabo, credo manha vira mas credo Pai nosso que sai no céu, santificai-lhe Seja o vosso nome, via nosso, vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Livrai-nos dos tuos pecados, dos tuos males 13D, creio em cruz, ave maria Deus, livrando o demônio, não estuda pecadora Tchau Tchau Obrigado.